Olá pessoal, tudo bem gente? Pessoal, tô fazendo aqui um antepasto de berinjela, tá? Que é muito bom, né? É muito bom pra comer com a torradinha, com o pão, até mesmo na comida. Eu adoro com arroz branquinho, né? Muito gostoso. Então aqui eu tenho quatro berinjelas grandes, viu? Quatro berinjelas grandes. Aqui eu tenho quatro cebolas grandes também, porque eu gosto com bastante cebola. É o que dá mais sabor no antepasto é a cebola, né? Dá mais sabor gostoso a cebola, o pimentão, mas a cebola é muito boa mesmo, né? Então, aqui ó, eu vou colocar. Aqui a berinjela já tá cortadinha, tudo em cubinhos, viu gente? Eu gosto de cortar tudo em cubinhos. Não gosto muito grande não, que não fica legal na hora de comer. Você vai comer uma torradinha? Tá aquela coisa comprida, né? Então eu gosto, é tudo em cubinhos assim, ó. Viu? Então, agora eu vou misturar bem aqui. Agora, aqui gente, eu tenho três pimentões verdes, um vermelho e um amarelo. Grande, um vermelho e um amarelo bem grande, tá? Agora eu vou misturar aqui também. Olha que coisa linda. Olha como fica bonito isso aqui, gente. Fica muito bonito e muito gostoso, né? Não sei se você já comi, é muito bom. Muito bom isso. Olha, beleza? Aqui eu tenho quatro dentes de alho picadinhos, ó. Tá? Bem picadinho mesmo, bem pequenininho. Aquele saborzinho maravilhoso de temperinho, né? Ó, e agora a gente vai misturar bastante, misturar tudo aqui, né? Olha que beleza, gente. Isso fica maravilhoso. Muito bom isso aqui. Um arroz branquinho, né? Eu gosto de comida também. Não é só com torrada, uma bolachinha de água e sal. Eu gosto no arrozinho branco também. Aí, gente, agora aqui eu vou colocar um pouquinho de sal. E depois que estiver quase prontinho, a gente pode experimentar pra ver se tá bom de sal, né? Aí, o sal é a gosto, tá? Agora eu vou misturando bem. Aí tá muito cheio, mas depois ela... Ela murcha, né? Aí fica... Agora eu vou colocar aqui um pouco de orégano. Orégano também dá aquele sabor maravilhoso, né? Aí, gente, aí não tem quantidade, é a gosto, tá? Não é a gosto. Agora aqui eu vou colocar azeite. Um pouco. Depois eu coloco mais. Tá? Tá? Esse vedrinho fica bom. Tem outro. Olha aí que delícia, gente. Como isso fica bom. Como isso fica bom, gente. Olha aqui. Olha só. Maravilha. Beleza? Forno já tá lá esquentando. Aí tá vendo? Beleza? Agora aqui... Eu não ponho pimenta, não. Aí eu tempero, a areia. Você gosta, você põe pimenta. Tá? Pimenta do reino. Eu não uso pimenta do reino. Muito difícil. É que tem gente aqui em casa que não gosta. Então. Aí agora, gente. Eu vou colocar o... Eu vou cobrir com papel alumínio. Ó. A parte fosca eu ponho pra cima, tá? Viu? Agora eu vou pôr o papel. E deixar aí uns... Acho que uns 30 minutos, viu? Com o papel. Depois eu vou tirar pra dar uma secada. Pra dar um pouco de água, né? Aí eu tiro o papel pra ela secar bem. Aí a gente experimenta se tá bom o tempero, tá? Então, gente. Aqui agora eu vou levar pro forno. Viu? Ó, pessoal. Tá pronto. Tá pronto. Tá pronto. Maravilhoso o cheiro. Que delícia, gente. Tá muito gostoso. Olha que beleza. Olha. Olha aqui, gente. O tempero tá de babá. Ai, gente. Tá pronto. Faz aí, gente. Faz aí, pessoal. Faz aí pra você comer com uma bolachinha de sal. Com um arrozinho branco. Como eu vou fazer agora. E... Uma torradinha. Nossa, gente. Maravilhoso, viu? Muito bom. Ó, faz aí, tá? Faz aí que vocês vão amar. Vão adorar. Viu? Então, é isso aí, gente. Ó. Tá quente. Bem quente. Olha que coisa linda, gente. Além de lindo, delicioso, tá? Então, faz aí. Vocês vão gostar muito. Por hoje é só, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau. Tchau. Tchau.